Pode começar? Vai, R1! Não adianta ficar ali. Lá não dá essa... Sai da bota, pô. Que ela tá livre, leve e soltamente aberta Compromisso não, não acompanha essa novela Tá decidida que hoje vai rolar, não espera Tá pensando ainda o que fazer da noite dela Não adianta acelerar, ligar pra ela Nem chamar no zap que ela já vai vando aquela Sai da bota, me ignora Não tem hora, e cê chora Então sai fora, que ela adora Não tem nada pra dizer, e nem dizer porquê Sai da bota, me ignora Não tem hora, e cê chora Então sai fora, que ela adora Não tem nada pra dizer, e nem dizer porquê Não adianta o seu saco de perna Não tem nada pra dizer, e nem dizer porquê Não tem nada pra dizer, e nem dizer porquê Não tem hora, e cê chora Não tem nada pra dizer, e nem dizer porquê Que ela tá livre, leve, soltamente aberta Compromisso, não, não acompanha essa novela Tá decidida que hoje vai rolar, não espera Tá pensando ainda o que fazer da noite dela Não adianta acelerar, ligar pra ela Nem chamar no zap que ela já vai mandar aquela Sai da porta, me ignora Não tem hora, e cê chora Então sai fora, que ela adora Não tem nada pra dizer, e nem dizer porquê Sai da porta